Acorde Mutli, você está sonhando de novo, você não é Robin Hood e não é Dungadim e também não é um valente cavaleiro, nem um rei que foi coroado é apenas o velho Mutli girando uma soneca Mutli, o magnífico, o mau ator Mutli, eu quero que você apanhe até o último pedaço de papel desta área e não adormeça em serviço, está ouvindo? O grande ator John Baltimore aparecerá esta noite no Biju O grande ator Mutli aparecerá esta noite no Biju Socorro! Salve-me das garras de um alfame perverso de mão de garita Você quer que eu solte esta moça que não quer pagar a hipoteca, não é isso? Vem, se você insiste Dungadim Eu vou transformá-lo no fuddle miniatura Dungadim, você Não pode escapar de Simão Vigarista Abre esta porta Gaios Limão Eu detesto torta de limão Oh, meu herói Abra a porta Mutli, eu tenho uma surpresa para você Oh, minha maquiagem não está arruinada Cuidado Hum? Hum? Este creme faz engordar tanto Meu herói Pode me deixar Mutli, acorde Eu vou tirar a sua medalha por dormir em serviço Hum? O que acha disso, hã? Raios Limão Eu detesto Torta de limão Raios 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 Raios